Música Salve Maria, amados irmãos, bom dia, feliz quarta-feira. Nós estamos começando agora para todo o Brasil a nossa novena, Maria Passa na Frente. E este é um momento tão forte, tão especial de oração aqui na Rede Vida, em que nos reunimos para apresentar a mãe às nossas preces. E o tema de hoje é a oração pelos jovens. Nós teremos hoje um evangelho um pouco mais longo, de 20 versículos, e nós iremos reparar que cada um tem uma capacidade. E a juventude precisa também ter ciência de que não são todos iguais. Deus ama a todos da mesma forma, mas cada um tem o seu talento. Rezemos por toda a juventude e por nossas famílias, pedindo assim, Maria, passa à frente da nossa família. Maria, passa à frente para que minha família seja de Deus. Maria, passa à frente para que o amor seja a lei na nossa casa. Maria, passa à frente para que nossos anjos da guarda se saúdem. Maria, passa à frente para que nossa comunicação seja agradável aos olhos do Pai. Maria, passa à frente para que minha família seja um celeiro de santas vocações, para o altar e a vida consagrada, para o matrimônio e para a sociedade. Maria, passa à frente para que não falte o pão de cada dia e a graça do trabalho. Maria, passa à frente para que não exista amargura e egoísmo em nossa casa. Maria, passa à frente para que não haja lugar para frieza em nossas famílias. Maria, passa à frente para que sejamos poupados de toda violência e maldade. Maria, passa à frente para que os laços familiares que nos unem sejam estreitados. Maria, passa à frente para que nossa família seja uma igreja doméstica e um santuário de vida. Maria, passa à frente para que não morramos sem vermos a salvação e a conversão daqueles que amamos. Maria, passa à frente para que eu e minha casa sirvamos ao Senhor e a mais ninguém. Doce Mãe, passa na frente. E agora, dizemos assim, Maria, passa na frente e vai abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. A Mãe vai na frente e os filhos protegidos seguem os seus passos. Maria, passa na frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. Mãe, vai acalmando, serenando e tranquilizando os corações. Termina com o ódio, os rancores, as mágoas e as maldições. Tira teus filhos da perdição. Maria, tu és mãe e também a porteira. Vai abrindo o coração das pessoas e as portas pelo caminho. Maria, eu te peço, passa na frente. Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que precisam de ti. Ninguém foi decepcionado por ti depois de ter te invocado e pedido a tua proteção. Só tu, com o poder de teu filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Amém. Vamos agora, com muito carinho, respeito, reverência, ouvir o Santo Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo as margens do Mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. E em seu ensinamento dizia-lhes, Escutai, o semeador saiu para semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, ela foi queimada. E como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render trinta, sessenta e até cem por um. E Jesus dizia, Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os doze, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse, A voz foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse, Vós não compreendeis esta parábola? Então como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho, são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso, são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos. São inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom, são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60, e outro 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, Jesus explica a parábola. Gostaria apenas de acrescentar, como disse no início da nossa novena, para a juventude de hoje, tenhamos a certeza, precisamos ser como terreno fértil, ouvir a palavra. E se vamos produzir 30, 60 ou 100 por um, isso é de acordo com a capacidade que Deus dá para cada um de nós. Mas todos nós temos a capacidade. O importante é que a palavra que é semeada no meu coração, seja semeada numa terra fértil. E para isso, é preciso disposição em acolher bem a palavra. Amém. Vamos rezar agora por você que escreveu para nós e pegar três intenções da nossa urna, três nomes que agora serão compartilhados com todo o país. Primeira intenção, Lúcia Fernanda Piovani, de Monte Azul Paulista, São Paulo, que pede por uma graça pelo namoro. Vamos rezar então por essa graça em particular, Lúcia. A segunda intenção vem de Silveira, São Paulo, do Luiz Carlos de Lacerda, que pede pela saúde do mundo inteiro e da família dele. Amém, Luiz Carlos. E a terceira prece vem do Rio de Janeiro, Márcia de Fátima Rodrigues de Almeida, que pede pela família e pelo tratamento de radioterapia que fará. Vamos rezar por você, Márcia. A programação da Rede Vida, meus irmãos, inclusive, tem ajudado os que escreveram para nós, você que está assistindo, nós que estamos aqui, ajudado a cada um de nós a termos a palavra de Deus em nossa casa, a termos a evangelização. Hoje também convidamos você a conhecer o projeto Juntos Pela Vida. E você pode colaborar com a Rede Vida sem precisar sair de casa. Quando desejar, basta apontar a câmera do seu celular para este QR Code que aparece na sua tela e depois clicar no link que vai aparecer na tela do seu aparelho. Tudo de maneira segura e, mais uma vez, sempre enfatizo, sem se expor ao perigo, sem precisar sair do seu lar. Obrigado a você que ajuda a programação do Canal da Família. E agora, no site do projeto Juntos Pela Vida, você tem acesso gratuito ao diário de 21 dias de oração que foi desenvolvido para você criar o hábito de rezar todos os dias. Você pode acessar www.pelavida.redevida.com.br barra materiais e acessar todo esse conteúdo que foi desenvolvido com carinho para você e para a sua família. Agora, vamos entoar o Magnificat, este cântico belíssimo que nasceu do encontro de Nossa Senhora com Santa Isabel e São João Batista pula de alegria no ventre de Isabel ao escutar a voz de Nossa Senhora. Maria, por sua vez, engrandece o Deus da vida. Faremos o mesmo e depois pegue o seu terço porque rezaremos uma ave Maria e um glória ao Pai pela sua intenção desta quarta-feira. A minha alma engrandece ao Senhor e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador. Pois ele viu a pequenez de sua serva. Desde agora as gerações vão de chamar-me de bendita. o poderoso fez por mim maravilhas e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bênçãos se os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor como havia prometido aos nossos pais em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre. Amém. Vamos rezar agora pela intenção que está no seu coração apresentando tudo para a Santa Mãe de Deus e Nossa. Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre. Amém. E peçamos nesse instante a bênção de nosso Senhor. O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós. Por intercessão da gloriosa sempre Virgem Maria desça sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos estamos terminando a nossa novena Maria passa na frente mas com a graça de Deus estaremos juntos e ao vivo Santo Terço às seis da tarde. Amanhã também teremos a nossa novena a partir das oito horas da manhã. Envie suas intenções você pode fazer isso através do site que está aparecendo na tela e também lhe convidamos para nos seguir pelas mídias sociais conhecer todo o nosso trabalho de evangelização arroba Padre Lúcio Sesquim e arroba Rede Vida Deus te abençoe Nossa Senhora lhe proteja sempre e salve Maria Música